Em poucas horas, dois homicídios foram registrados em Linhares. O primeiro aconteceu no Shell. A vítima, identificada como Billy Graham Lopes Filho, foi atingido por disparos de armas de fogo na pracinha do bairro, por volta das oito e meia da noite desta terça-feira. O jovem de 19 anos de idade foi encontrado ferido pela polícia militar dentro dessa obra abandonada onde deveria funcionar a unidade de pronto atendimento do bairro Shell. O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Rio Doce, só que ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo após dar entrada no hospital. Já o segundo assassinato ocorreu no bairro Aviso. A vítima, Renato da Conceição Joana, de 24 anos, estava dentro de casa quando dois homens encapuzados invadiram o imóvel e mataram o rapaz a golpes de faca. As investigações dos dois homicídios já foram iniciadas pela Polícia Civil, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. Com relação aos dois homicídios, logo pela manhã, a equipe da Delegação de Químicos Contra a Vida já iniciaram as investigações. Porém, eu não posso dar nenhum detalhes para não prejudicar ou desenrolar delas e não causar nenhum prejuízo à possível prisão dos autores. De acordo com o delegado André Jareta, de 3 a 4 homicídios, são registrados por mês em Linhares. Felizmente, nós estamos com um número consideravelmente inferior ao ano de 2015, mas para a gente isso pouco importa. O fato ocorreu e nós estamos preocupados da mesma forma e vamos nos empenhar sempre para dar uma resposta ao caso. A polícia conta com a colaboração da população para elucidar os crimes registrados no município. Qualquer informação que possa nos ajudar na identificação dos autores, pode fazer por intermédio do 190, que é da Polícia Militar. Tem o Disque Denúncia 181, que é da Secretaria de Segurança Pública, a pessoa não precisa se identificar. E a Delegacia de Químicos Contra a Vida e Linhares também tem uma página, um perfil na rede social Facebook, que eu convido a todos que podem solicitar a solicitação de amizade, enviar a solicitação de amizade. E ali é um canal, um meio de acesso rápido e troca de informações entre os policiais e a população.